Esse será o nosso assunto, hoje estou aqui recebendo a terapeuta, né, Bruna Arcari, que vai falar com a gente sobre esse assunto. E é claro, vocês de casa aí também podem interagir com a gente, mandando suas perguntas também, que vamos tirar nossas dúvidas aqui com a Bruna. Em primeiro lugar, boa tarde, Bruna. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais pra falar sobre um assunto aí que é difícil de se falar, principalmente de se lidar, mas que todos irão passar por ele também, né? Se não passou ainda, vai passar, né? Sempre uma alegria estar aqui, hoje, trazendo um assunto bem delicado. E digo com propriedade, né? Estou passando por isso, estou passando pelo luto. Perdi um primo em outubro e aí eu falei com a Nubia, eu falei, precisamos falar sobre isso, né? Porque eu acho que é um assunto muito importante que as pessoas precisam entender e melhor do que isso, olhar verdadeiramente para o que a gente passa. Mas, Bruna, assim, como lidar com o luto? Porque ele também é uma fase que mais nós demonstramos nossas fraquezas também, né? Que é o momento de você conversar, falar. E como lidar com isso? Mauro, eu sempre digo assim, o luto é de cada um. Cada um responde de uma maneira. A gente sabe que existem, sim, os passos do luto, as fases, mas cada pessoa vai reagir de uma forma. A primeira coisa a se fazer é olhar para dentro de si e dizer assim, puxa vida, eu estou passando por isso, eu estou passando por um sintoma, eu tenho vontade de chorar, eu tenho muitas vezes vontade de ficar no meu canto quietinho. Acolher. Acolhimento é a palavra. É a primeira coisa a se fazer quando se perde alguém e se começa uma fase de luto. E assim, Bruna, o nosso corpo também sente esses efeitos do luto, né? Como? Como que você vai percebendo isso? Então, veja só. Nós temos as fases do luto, primeiramente, a negação. Você se nega a aceitar que aquilo aconteceu com a pessoa. Segundo, a gente tem a raiva. Se a gente for analisar pela visão biológica, a raiva, ela pode estar atrelada ao nosso fígado. Então, se a gente parou, muitas pessoas, elas param nessa segunda fase do luto. Elas permanecem na raiva. E aí, podem desencadear um processo de hepático, enfim. Começa, o fígado começa a dar sintomas. É como se o fígado avisasse, olha, precisa olhar pra isso. E é muito, muito comum as pessoas pararem na segunda fase. E como, então, Bruna, fazer esse acolhimento dos sintomas e emoções juntos ali também? Como lidar com isso tudo? O primeiro passo é você saber. Dizer assim, puxa, eu estou passando por esse processo. Eu estou vendo que o meu corpo está me dando sinais, né? Porque os sintomas, eles sempre vêm pra nos avisar de algo. Então, eu tô tendo um sintoma num determinado órgão. Pode ser no fígado, pode ser no pulmão, quando tá abrangendo muita tristeza. Então, você tá muito triste. Por exemplo, a perca que eu tive foi um acidente. Então, um acidente, uma pessoa de 27 anos, você não tá preparado. Então, eu comecei a relatar os sintomas, identificar esses sintomas primeiramente e dizer assim, tá tudo bem. Eu entendi o que você quer me dizer. E acolher. A partir do momento que você se acolhe, você consegue ter entendimento do que fazer, do próximo passo. Que é, ah, eu tô conseguindo lidar com essa situação sozinha. Tá tudo bem. Ou não. Eu não tô conseguindo lidar com isso sozinha. Tá sendo muito desafiador pra mim. E aí, é necessário buscar uma ajuda. Bruna, a gente sabe também que existem, assim, várias fases do luto, né? Que é a negação, como você falou, a raiva, a barganha, depressão, aceitação. Queria que você, então, explicasse um pouquinho de cada uma delas. Como que essas fases, até pras pessoas que, de repente, estão passando por isso, ou que passaram, e até agora não entenderam o que foi cada fase ali também, né? Sim. O que é importante a gente falar é, existem as fases, mas não necessariamente que elas vão acontecer nessa ordem. Então, às vezes vai ter uma fase que você vai pular, vai ter uma fase que você vai ficar muito mais tempo, vai ter uma fase que você vai passar muito rápido. Então, a primeira coisa é a negação. Você se nega a acreditar que aquilo tá acontecendo. A segunda é a raiva. Então, você tem raiva do que tá acontecendo, porque você não quer aceitar aquilo. A terceira é a barganha. Essas pessoas têm bastante dúvida, né? O que significa essa fase? Ah, é como se o nosso corpo pensasse assim, de hoje em diante você muda a sua melhor. Não, se tal coisa acontecesse, né? Se tivesse acontecido isso, fulano não teria partido. Algo nesse sentido, é a barganha. É uma busca, tá? Uma negociação. Do quarto em diante, a gente começa a interpretar como uma depressão, né? Então, a pessoa consegue, ela tá assimilando, tá caindo a ficha que tá acontecendo isso e ela começa a ir pra uma tristeza. E aí, a quinta fase é a aceitação. É dizer assim, puxa, não tenho o que fazer, não vai voltar e eu preciso seguir a minha vida. E agora, como vou seguir? Essa é o que mais as pessoas, quando chegam na quinta fase do luto, elas falam assim, como que eu sigo a minha vida? E aí, é por isso que eu digo sempre, acolher o que você sente, se entender e sempre olhar pra dentro de si. E assim, Bruno, mas como lidar com cada uma dessas fases? Seria levando nessa fase por fase, tentando entender? Porque às vezes a cobrança é muito grande, como você falou. Ah, porque fulano, quando a pessoa já tá doente e tal, você aceita mais fácil. Porque a gente entende que foi um descanso, tanto pra pessoa quanto pra família e tal. Mas quando é um acidente, é uma coisa diferente, assim, que não tá esperada, um infarte. Isso é mais difícil você entender ainda, né? Então, como lidar com essas fases ali? É por isso que eu digo, tem pessoas que pulam as fases, né? Quando você tem uma pessoa, vamos citar aqui, um caso que tá doente, você vai se preparando praquilo, né? Porque é idosa também e tal. Então, a gente sabe o que vai acontecer. Então, a gente vai se preparando psicologicamente. Quando é algo muito momentâneo, acontece uma ruptura, né? Do acesso a essa pessoa. Você simplesmente, num dia, está com ela, no outro dia não está mais. E aí, o que é importante fazer pra isso? Se eu estou num momento de luto, se eu não estou conseguindo digerir essa situação, a gente fala digerir mesmo, entender, acolher, assim, né? Aceitar essa situação. Algo que é muito bacana e uma dica, né? Pra quem tá passando por isso e, às vezes, não consegue aceitar, é ir realmente aonde essa pessoa está enterrada. Ou, se você tem uma foto dessa pessoa, olhe pra essa foto. Deixe essa foto deitadinha num cantinho da tua casa, uma cômoda, algo assim, né? Um escritório. E vá ver realmente essa pessoa. Entenda. É como se você passasse pelo velório novamente, sabe? Então, quando você faz isso, o teu cérebro consegue entender. Olha, puxa vida, essa pessoa não está mais aqui. Porque, pra gente poder aceitar isso, a gente teria que passar de novo pelo corpo e tudo mais. Mas isso não é possível. Mas, então, pegue uma foto. Ou vá até o cemitério. Veja aonde essa pessoa está. E eu te digo isso com propriedade. Eu passei por isso recentemente. E a gente sempre diz assim, em seis meses, a pessoa vai estar mais na dela, ela vai estar mais, como é que eu posso dizer assim, xarosa, né? Mais emotiva. E o luto, ele precisa ser até uns dois anos. Na visão biológica, uns dois anos. Pra ele ser uma fase. Passar por essas cinco fases, dois anos. E o que que seria, Bruna, um luto patológico? Que esse tem também, né? Sim. Então, continuando falando sobre a visão biológica. Quando você ultrapassa mais ou menos esses dois anos, né? É um prazo máximo, a gente diz. Aí, se tornou um luto patológico. Por que que se torna um luto patológico? Porque a pessoa, ela realmente, ela para. É como se ela parasse em uma das fases. Ela não consegue avançar pra fase da aceitação. Então, ela estagnou. Por exemplo, ela estagna na segunda fase, que é a da raiva. E aí, ela se torna um luto patológico, porque ela não consegue ir digerindo o que está acontecendo. Ela não avança as etapas. E o que que isso vai causando pro corpo dessa pessoa? Sintomas, né? Igual se tem no fígado, pode ser no estômago. Raiva tem muita conotação com o estômago, com pâncreas, vesícula biliar. Tudo pode estar interligado. Tem um depoimento ali de telespectador. Vamos acompanhar ali. Acompanhando o programa de Palmas, me chamou Patrícia. Estou passando pelo luto. Perdi meu sobrinho de cinco anos, de cinco dias de vida no sábado. E não consigo aceitar. O que aconteceu com ele? É uma das fases do luto também. Obrigado aí, Patrícia, pelo seu depoimento, né? Da cidade de Palmas, que está acompanhando a gente. Pô, cinco dias é um luto também. E é importante respeitar isso também. Que a gente sabe que às vezes tem os prematuros também. Ele fala, ah, mas não tinha tanto contato. Como que não? Você esperou os nove meses. Você vivenciou isso também. É luto também. Tem que saber respeitar, né? Com certeza. A gente sempre fala... Obrigada, Patrícia, pelo seu depoimento. A gente sempre fala do luto esperando que ele vá chegar, né? Uma pessoa idosa ou algo assim. Quando acontece uma ruptura. Ou seja, o que a família estava esperando daquela criança? Que tivesse a gestação, que nascesse, que ficasse tudo bem. Não aconteceu isso. O que eu falaria para a Patrícia? Acolha todos os sintomas que você está tendo, né? Entendeu o corpo. A hora que te der vontade de chorar, chore. Lembre com carinho dessa criança, que faz parte da família. Sempre coloque essa criança. Inclua essa criança no sistema familiar. Porque assim ela faz parte. Ela viveu cinco dias, dez dias, trinta anos. É uma criança, uma pessoa que faz parte do sistema familiar. E acolha tudo isso no seu corpo. Aceite. E assim, o que a pessoa que está próxima à Patrícia, de repente que está em luto, como que ela pode fazer para ajudar essa pessoa em lutado? Mauro, eu sempre digo assim, que há muita cobrança, né? Quando você perde uma pessoa de forma brusca, as pessoas sempre pensam assim, não, você tem que erguer a cabeça, você tem que ser forte, você tem que seguir a tua vida. E é uma cobrança muito alta. Deixe a pessoa viver o luto dela. Deixe a pessoa. É aqueles comentários assim, para de chorar, para que você fica chorando? Tem que deixar a pessoa chorar, é o momento dela, né? Com certeza. Do que ficar fazendo esses comentários aí também, respeitar o luto de cada um, né? Respeito. Você falou a palavra certa, respeito. Eu já presenciei uma cena em que o filho acabou falecendo e falavam para a mãe, não, você não pode chorar, você tem que ser forte, gente. Isso é coisa para se dizer para uma mãe que está perdendo um filho? Deixe essa criatura chorar, deixe essa mãe chorar, deixar o sentimento dela sair para fora. Por quê? Porque aí acontece o quê? Se a pessoa não vivencia o luto, ele se torna patológico. Porque a pessoa para, ela para, geralmente ela para na segunda fase, que é da raiva. Então, se cria-se uma raiva por essa pessoa ter partido, não, você não poderia ter feito isso comigo. A cobrança até pela pessoa que partiu, né? E sobre procurar ajuda durante essa fase também é de extrema importância, né, Bruna? Você ia atrás, você conversar, você colocar isso para fora também, né? Sim. Aqui, por exemplo, assim, eu sempre digo, olha, quando a gente tem algo no nosso corpo, seja um sintoma ou sinais que o nosso corpo está nos relatando, sempre é importante o quê? Olhar para isso, se está tudo bem, se você está conseguindo processar as informações e você está conseguindo seguir dentro do seu tempo e dos seus limites, está tudo bem. Agora, eu não estou conseguindo, eu sinto que a minha vida está estagnada, eu não consigo seguir, eu dou um passo para frente, eu dou dois para trás. Opa, peraí, tem algo errado? Porque a maioria das pessoas sempre falam assim, ah, fulano partiu, ele não volta mais. Mas eu sempre penso, qual é o desejo daquela pessoa? Qual é o desejo daquela pessoa? Não é que a gente seria, que ficasse aqui, fizesse a vida valer a pena, nós ficamos na vida. Então, sempre fazer valer a pena por mim e também por aquele que partiu. E aí, como a gente falou também, é o respeito, né, nesse momento que a gente...